Fala galera, aqui é o Todd, trazer mais um vídeo pra vocês de Dog Adventure Hoje eu vou mostrar a utilização e o que chegou na utilização Já começou por essa ilha, a ilha do level 1000 Chegou mais level, ilha, espada nova, chegou muito coisa nessa utilização Vou dar uma upada e tentar pegar nova espada Por causa que eu vi que tem um boss ali com uma espadinha diferenciada Deixa eu achar ele ali pra vocês Cadê ele? Ele ali ó Provavelmente é dropa né A espadinha dele, nossa tem que tá 1075 galera Vou pegar 75 nível aqui e volto Então galera, peguei o level, agora já posso enfrentar o novo boss Então só bora sem desistir É, eu vou saber se ele dropa né, bora Ih, já tomei dano Olha que nem começou Ah, fiz esses bichos aí Tá congelada nele, calma, relaxa Ih, tem drop Sim, sim mesmo Oh, tô esquecendo de inventar né, aqui não Quer dizer, é ali né, mas Slot Qual que é o nome dela? Não é essa que é a T-Style, é a Ah, DC que eu ganhei um item Olha lá, vulcão Isso aí mesmo Será que dropa a espada também ou não é aqui? Não sei, mas eu vou descobrir pra mostrar pra vocês Então bora enfrentar o boss aqui de novo Às vezes é um X, um Z Vai que eu dropa dois itens, não tem como saber Então bora aqui, um item combo aqui de X e Z de novo Easy Essa ilha aqui é grande, eu vou explorar a Daniela É bem grande, mas acho que eu já fiz tudo 1025 Só tem esse boss, provavelmente não é esse boss Se você não tem algo escondido Os assais que voam, raridade Tem no King Legs também Mas aqui veio primeiro Vasculhando a ilha pra ver Garrei Indo pra cima, tem que olhar pra cima Se voar aqui é muito diferente A gente vai pra onde que a gente enrola Mas tá bom Voltar aqui pro boss deve ser nele E deitp demais, cê é louco Mas tá bom Venha boy, cê é louco, já fica até nível máximo Ó o martelo se ele atira, meio louco Meio top também Cash complete 1100 Esse eu levo ao máximo acho que é Deixa eu olhar pra cima É Lá vem uma ilha Então galera Deixa o like Se eu descobrir aqui Eu já volto Depois de um tempinho matando o boss veio Ó, espada errada Magma Hammer Meu Só vem Pó vim, pó vim boys Matar ele do mesmo jogo dele Humildade Cast complete Eu acho que foi aqui mesmo Que eu peguei o espadão Que eu fico um tempinho E mata E eu só pego essa missão Mas aqui galera Se não for aqui Provavelmente é aqui ó Magma Dog Mas eles não tem nada Então é aqui mesmo Mas se não for Já tá avisado Matar o boys Então vamos ver Pra cumprimentar aqui o vídeo Ai galera E depois eu vou fazer o showcase Da fruta nova É Showcase Deixa o like Se inscreve no canal Salve pro cara Que entrou no chat E ai Toddy vou girar Fui